Talvez você já tenha sido ferido em alguns relacionamentos tão machucado que você já chegou a pensar que essa coisa de amor não era pra você. Mas o que eu quero dizer pra você nesse momento é que você precisa entender que o que lhe aconteceu não define a sua história, não define o rumo da sua história. Você precisa aceitar que merece ser amado, merece ser feliz e Deus tem algo novo pra você. Certas dores nos ensinam grandes lições, nos preparam para coisas extraordinárias. Entenda isso, o não de Deus te direciona a coisas maiores. Então não tenha medo de viver as promessas, não tenha medo de abraçar esse novo que Deus tem trazido pra tua vida, ainda que pareça complicado, ainda que pareça difícil, confie em algo novo te esperando. Tem algo que foi preparado no coração de Deus te esperando pra te fazer feliz. Vai dar certo, vai ficar tudo bem. Confia nos planos de Deus, entrega tudo nas mãos dEle e lembra, Ele quer te fazer feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.